canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e agora vamos para o relato de hoje que é do senhor Cláudio Miro e isso aconteceu com ele na cidade de Lagoa da Prata que fica no estado de Minas Gerais e nessa época que foi no ano de 2010 o senhor Cláudio Miro tinha 39 anos e hoje eu vou falar para vocês o dia em que eu descobri que quem me dava prejuízo era um lobisomem e tudo começa assim eu moro com a minha família em uma vila rural da cidade e nesse meu bairro tem muitos sítios e casas onde se criam vários animais porém eu também criava patos e galinhas no quintal da minha casa mas certo dia eu comecei a notar que tinha sumido duas galinhas do meu galinheiro e fiquei pensando será que esses animais fugiram ou alguém roubou pois eu não estava ouvindo pena nenhuma desses meus bichos pelo chão andei pela mata em volta de casa e não vi nenhum sinal dessas galinhas mas quando estava voltando para minha casa eu vi um homem estranho passando do lado da minha residência e ele estava arrumando algo dentro da sua bolsa e quando esse sujeito me viu chegando por perto ele entrou rápido na mata e sumiu bom eu estranhei a atitude daquele andarilho mas acabei não dando bola para ele e voltei para minha casa no entanto quando olhei no meu galinheiro outra vez eu contei as galinhas e percebi que tinha sumido mais uma das minhas aves aí eu comecei a pensar que era um andarilho que passou perto da minha casa arrumando a bolsa que tinha pegado essas minhas aves com isso eu procurei saber com o pessoal da minha vila sobre aquele homem do mato que eu tinha visto mas ninguém sabia nada dele e quando chegou na parte da noite um conhecido meu do bairro que catava latinha e papelão pela rua passou na frente de casa aí eu perguntei para esse sujeito se ele conhecia aquele homem suspeito que passou do lado da minha casa quando a minha galinha sumiu esse morador de rua me disse que não conhecia o sujeito mas esse meu amigo sabia onde esse suspeito de pegar as galinhas morava e esse morador de rua me falou que o cara da bolsa morava em uma cabana que ficava em uma mata em outra vila próxima bom era muito tarde mas mesmo assim depois que eu conversei com esse morador de rua eu fui até a casa de um primo meu ele pegou a sua espingarda e fomos procurar essa tal cabana em que aquele mendigo me falou assim fomos de carro até próximo do local indicado e logo que descemos do automóvel andamos uns 5 minutos e já achamos uma cabana por perto e fomos até lá andando devagarzinho sem fazer barulho para podermos pegar o andarilho com a minha galinha mas o que ocorreu enquanto chegávamos perto dessa choupana é que tinha algum tipo de lamparina ou vela ali dentro acesa mas o estranho é que começamos a ouvir alguns gemidos vindo de trás dessa casinha de madeira e assim demos a volta pela mata escondido para ninguém nos ver e depois que fizemos isso levamos um susto com o que vimos pois tinha um homem rolando no chão e gemendo de dor e ele estava nu sem roupa mas sem querer esse cara percebeu que nós estávamos no mato e foi aí que esse sujeito correu assustado para o meio da vegetação e sumiu bom, eu fiquei espantado com tudo aquilo que ele fez pois parecia que esse andarilho estava sentindo fortes dores pelo corpo em que ele poderia estar sofrendo algum tipo de ataque pilético mas enfim, resolvemos dar uma olhada pela cabana desse cara e para nossa surpresa, quando entramos ali vimos que a minha galinha estava presa ali dentro então peguei a minha ave e notei também por dentro dessa casa de madeira que tinha muitas penas de galinhas espalhadas pelo chão mas não vi os ossos dessas aves por nenhum lugar e eu fiquei pensando que esse andarilho teria que ter pelo menos algum cachorro para comer esses ossos logo em seguida saímos daquela casinha de madeira e resolvemos ficar de campanha no mato para ver se aquele homem que estava ali voltava e depois de alguns minutos escondido ali pela mata vimos um tipo de animal estranho e parecido com um macaco e aquilo entrou rápido nessa cabana então logo a seguir eu e meu primo fomos andando devagarzinho até essa cabana e fechamos a porta dali para ver que tipo de animal era aquele e para mim era esse o animal que comia os ossos das galinhas que o andarilho roubava pelo sítio bom, o fato é que aconteceu para nossa surpresa e espanto é que o bicho que prendemos começou a bater forte na porta para sair e parecia até ser uma pessoa demos a volta para olhar por um buraco das madeiras para ver melhor que animal era aquele e ficamos assustados com o que vimos pois esse animal estava em pé batendo na porta e para mim essa fera era um obisomem pois ele tinha uma cabeça igual a de um cão com orelhas grandes e pontudas e o seu corpo tinha uma pelagem escura mas quando essa criatura virou a cara em minha direção eu vi que os seus olhos eram acesos como luzes e isso era algo bem macabro desse lobisomem eu vendo isso avisei o meu primo e saímos correndo daquele local e voltamos para o nosso carro e a galinha consegui levar embora comigo nisso então voltamos de carro para nossas casas e passei a noite pensando nesse lobisomem e também no andarilho em que esse homem sumiu no mato e depois o lobisomem apareceu e para mim esse sujeito é que virou esse bicho pois ele estava germendo onde chegamos no local no entanto quando amanheceu o dia eu voltei na cabana armado junto com o meu primo e o meu tio e investigamos aquele lugar mas não vimos nenhum sinal daquele andarilho pois bem depois desse dia ainda voltamos algumas vezes nessa casinha de madeira desse sujeito e acabamos derrubando aquela cabana mas continuamos perseguindo o cara e rondamos algumas vezes os bairros próximos mas aquele suspeito de virar lobisomem desapareceu nessa história toda eu ainda consegui pegar uma das minhas galinhas de volta e sei agora que se tiver só penas de galinhas em algum lugar de mato e não tiver ossos pode ser um lobisomem que fez isso ou pelo menos é uma pista que essa fera pode deixar por onde ele passou bom pessoal obrigado por ter assistido o vídeo e se vocês gostaram do relato deixe seu like e se inscreva no canal canal meia noite o seu canal do terror boa noite a todos e agora vamos para o relato de hoje que é do senhor Arthur e isso aconteceu com ele na cidade de Apucarana que fica no estado do Paraná e nessa época que foi no ano de 2011 o senhor Arthur tinha 25 anos e tudo começa assim nesse tempo eu morava em uma vila da minha cidade onde tinha algumas chacras e sítios e as ruas do meu bairro e a região próximo era quase todas de terra e nessa época eu trabalhava como ajudante de um sitiante que fazia entregas com o seu caminhão onde descarregava caixas de frutas e legumes nos varejões da cidade e para começar o meu relato é que nesse meu serviço de entregador de caixas eu trabalhava o dia inteiro e as vezes quando eu fazia entregas em outros municípios eu só chegava em casa perto das 10 horas da noite e o fato é que de um mês antes de eu dar de cara com um lobisomem na minha frente é que eu comecei a ver quando eu chegava do meu serviço um homem estranho andando pelas estradas de terra próxima do meu bairro e as vezes esse cara também estava caminhando pela mata não sei fazendo o que mas o que ocorreu certo dia é que começou a chover muito e como estava fazendo a entrega em outra cidade próxima o serviço demorou demais e só terminamos a nossa entrega perto das 10 horas da noite depois disso fomos voltando para a nossa cidade e assim quando era próximo a uma hora da madrugada chegamos no meu bairro e já o motorista me deixou no ponto onde eu sempre descia para ir caminhando um pouco até chegar em casa que dava mais ou menos uns 20 minutos a pé porém eu já na rua de terra comecei a caminhar e assim que cheguei perto de um ribeirão onde eu iria ter que atravessar uma pequena ponte de madeira para chegar no meu bairro nesse momento começou a chover forte e depois que andei mais um pouco cheguei até a ponte e comecei a passar por ali e nesse instante eu levei um susto porque eu vi um tipo de animal enorme e estranho que era parecido com um cachorro negro esse bicho saiu correndo de dentro da mata do outro lado do riacho e essa fera entrou na ponte correndo onde eu estava passando fiquei sem ação nessa hora pois não dava para eu me virar a tempo e começar a correr daquele animal e pela aparência desse bicho com certeza era uma fera perigosa e eu corri o risco de ser atacado por aquilo se ficasse parado ali esperando bom estou vendo que esse animal estava vindo na minha direção e também que eu não iria conseguir fugir correndo eu não pensei duas vezes e a primeira ação que eu fiz foi que eu pulei da ponte e caí no riacho que estava até meio que cheio por causa da chuva mas como não aconteceu nada comigo porque também a altura da ponte era baixa mesmo assim eu olhei para cima para tentar enxergar alguma coisa e eu levei um susto pois o animal da ponte estava em pé como uma pessoa e com as mãos em cima do cercado de madeira da ponte e essa fera parecia um cachorro principalmente a cabeça que tinha orelhas grandes e focinho mas também pelo seu corpo apesar de ser todo peludo era quase igual a de um homem no entanto para mim eu já pensei na hora que esse ser era um lobisomem porque os olhos dele eram como duas luzes acesas e sem reflexo e também eu pensei em fugir daquele lugar de perigo o mais rápido possível porque esse lobisomem voltou a ficar em quatro patas e atravessou a ponte e chegou na estrada de terra e o que eu fiz foi que eu subi o barranco do riacho do outro lado pois eu contava que esse bicho não iria descer até o ribeirão para passar pela água mas o que ocorreu foi que essa fera voltou na ponte e atravessou para o lado da rua que eu estava fugindo e eu vendo isso desci no barranco de novo e passei para o outro lado da banda do riacho e cheguei na rua de terra e fui andando depressa e olhando para trás para ver se o lobisomem mudava de lado outra vez na ponte e eu vendo que aquela criatura estava meio que sem saber o que fazer e para qual lado da ponte ele iria me perseguir pois eu consegui confundi-lo na fuga logo com isso eu aproveitei e entrei em uma mata do lado da estrada de terra e corri por aquela vegetação escura e como eu conhecia bem aquele lugar então em seguida eu cheguei no meu bairro mas bem apavorado com o que eu tinha passado no entanto pelo menos a minha vila era um bairro com muitas casas e ruas asfaltadas e para mim o lobisomem não iria aparecer em um local desses mas claro que quando eu cheguei em casa eu fiquei pensando nesse bicho e do perigo que passei em quase ser pego por essa criatura em cima da ponte e quando amanheceu o dia eu resolvi passar pelo local onde eu vi o lobisomem mas nesse momento que eu saí de casa que era mais ou menos oito horas da manhã eu fui junto com um primo meu andando em direção do córrego para chegar na ponte mas nós caminhando por uma certa trilha de terra que tinha no meio da mata eu vi aquele homem estranho em que quando eu voltava do serviço na noite esse cara sempre estava andando pelas estradas de terra e no meio do matagal da região mas o estranho é que esse sujeito parecia estar arrastando alguma coisa continuamos andando mas aquele homem percebeu que já estávamos chegando perto dele e esse sujeito se disfarçou e entrou no meio da vegetação e depois sumiu bom eu e meu primo não ligamos para aquele cara e continuamos o nosso caminho pois dali depois de irmos até o lugar em que eu vi o lobisomem nós iríamos para o nosso serviço mas a questão é que quando chegamos perto para ver o que aquele estranho arrastava vimos que era um cachorro morto e para nossa surpresa é que esse animal estava com arranhões profundos e parecia que algum bicho de grande porte deu várias mordidas que arrancaram pedaços grandes do corpo desse cão achei estranho aquela situação macabra e também um do porquê aquele homem saiu disfarçadamente assim que ele deixou o corpo do cachorro no mato depois de ver isso tudo foi que eu passei pela ponte onde eu vi o lobisomem mas não tinha sinal nenhum da criatura e a seguir voltei para o meu trabalho e nessa época eu quando chegava do serviço na parte da noite eu só descia do caminhão do meu serviço ali no meu bairro para não correr o risco de caminhar pelas matas e ruas de terra e dar de cara de novo com aquele lobisomem mas a questão é que estranhamente quando eu chegava com um caminhão de serviço na minha região eu nunca mais vi aquele homem outra vez rondando pela parte da noite e como naquele dia eu o tinha visto de manhã tentando esconder o corpo do cachorro morto que tinha sido atacado com certeza por algum bicho eu comecei a desconfiar que esse andarilho é que virava lobisomem e foi na forma de criatura que ele acabou matando o cão na madrugada e depois tentou se desfazer do corpo em um local onde ninguém iria achar o animal e desse jeito esse estranho iria conseguir encobrir possíveis crimes que o lobisomem cometia na minha região e vocês o que acham desse relato será que o andarilho que escondeu o corpo do cão no mato e andava nas noites pelas matas e pelas ruas de terra se era ele quem virava esse lobisomem fica a pergunta para vocês bom pessoal eu peço a vocês que conheçam também o meu outro canal do youtube que se chama zona do medo que tem vários relatos de lobisomens também vou deixar o link desse canal zona do medo logo abaixo na descrição desse vídeo e claro se inscrevam por lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá